Reforma da Previdência é uma maldade, é uma crueldade penalizar as pessoas mais pobres, os trabalhadores, os professores, os servidores públicos. O governo poderia taxar as grandes fortunas, fazer auditoria da dívida pública, combater as sonegações, as fraudes e não penalizar quem mais precisa. Totalmente contrário à reforma da Previdência, tenho certeza absoluta que o conjunto dos parlamentares vai barrar esse absurdo.